Em 1993, a ID Software lançava DOOM, considerado o pai dos jogos de tiro em primeira pessoa, mesmo não tendo sido o primeiro. No ano anterior, o Wolfenstein 3D fazia o uso do Raycasting, uma técnica que permite o processamento de imagens 3D a partir de uma planta baixa, ou seja, na verdade, ele era todo em 2D. A posição e a perspectiva de paredes e objetos era desenhada na tela calculando as distâncias em relação ao jogador. Por esse motivo, você não olha pra cima, todas as salas tem a mesma altura, teto e piso não tem textura e todo o mapa é composto de um único andar. Além disso, os inimigos são sprites, o que os faz parecer ser de papel em um ambiente tridimensional. Doom fez uso do BSP, uma técnica ainda mais avançada, que dividia o mapa em várias superfícies pequenas e renderizava apenas aquilo que estava no campo de visão do jogador. Isso permitia elementos de diferentes alturas em um mesmo ambiente, texturas em todas as superfícies e variações de iluminação para criar características únicas em cada ambiente. Hoje em dia, isso não parece grande coisa, mas pensem como isso foi revolucionário na época de seu lançamento. Some esse nível de realismo a uma boa dose de violência e nasce Doom. Projetado originalmente para rodar em MS-DOS, sem um emulador ou porte é impossível jogá-lo em um sistema moderno. Você pode escolher jogar por um porte oficial, como o Ultimate Doom, mas vai se deparar com alguns pequenos erros que podem atrapalhar a sua experiência, como caixas de pílulas ou loops de música quebrados. Dentre os milhares de portes feitos por fãs, existem portes como o Brutal Doom, que estão interessados em deixar o jogo audiovisualmente mais moderno. Mas como bom saudosista, o porte que melhor reproduz a experiência original do game e conta com algumas pequenas melhorias é o Crispy Doom. Para isso, baixe a última versão do porte no GitHub, descompacte-o. Em seguida, copie o arquivo doom.ad da pasta onde o jogo está instalado e cole-o na pasta do Crispy Doom. Abra o executado referente ao jogo e em Options, Crispness, ativamos a tela em widescreen e desativamos o filtro de pixel. Isso vai deixar o jogo mais pixelizado e menos borrado. A opção Sangue Colorido deixa os monstros com a cor de sangue que foram planejados originalmente pelos criadores. Uncapped Frame Rate serve para aumentar o número de frames por segundo na tela. Por último, aumentamos o número de canais de som para 32. E como resultado, você tem... Uau! Esse é o rock pauleira pelo qual a trilha sonora de Doom ficou tão famosa? Acontece que a trilha original foi gravada em MIDI e dada as diferenças significativas de cada placa de som dos PCs, cada computador reproduzia a música com uma sonoridade própria. Mas a intenção dos criadores sempre foi utilizar o módulo Roland SC-55, que soa da seguinte maneira. Nesse caso, faremos o download separado da trilha sonora. Recomendo baixar a versão Boosted em ODD, mas você está livre para escolher outro formato ou até utilizar packs feitos por fãs, como... Agora, já com o pack, abra o setup do Crispy Doom e em Configure Sound, marque a opção MIDI, MP3 ou DD, FLAC. Aperte M para abrir a pasta de pacotes de música do jogo e descompacte todas as faixas do pack que baixamos dentro dela. Ainda no setup, podemos configurar as teclas do teclado e o mouse, assim como botões de um gamepad. Salve as alterações e, de volta ao jogo, vamos agora nivelar o volume dos sons com a música, visto que agora ela ficou bem mais alta. Divirta-se! Que tal!